Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o PM e tá começando mais um quadro novo aqui no Expresso Tricolor. É o debate expresso. Vamos trazer alguns temas que surgem no decorrer da semana, polêmicos talvez, pra debater junto com você que tá vendo esse vídeo. E o tema de hoje é, Fortaleza é um intruso no G6? Mídia tradicional levanta essa questão. Eu e o Luca Laprovita, vamos falar aqui sobre isso. Então se você quer saber mais sobre o assunto, já sabe. Papoco dele no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal, nos ajude aí na nossa caminhada rumo aos 14 mil inscritos. E vem com a gente! Bom, galera, e como eu falei antes da vinheta, a mídia tradicional levantou uma questão bastante polêmica. Seria o Fortaleza um intruso nesse G6? Deixa eu trazer pra cá o Luca pra gente conversar um pouquinho, né, Luca? E debater esse tema aí que, até certo ponto, é um dado, né, que faz parte, eles levantarem esse dado. Mas também tem uma pitada de polêmica nessa questão. A gente pode colocar aqui até a tabelinha, né, a arte que o Sport TV fez, ó. Que o Fortaleza estaria aí como um intruso, né? Seria um intruso até a 18ª rodada, é o terceiro colocado no ano de 2021, acompanhado do Bragantino, né? O nosso Bragabu tá aí, é o quarto colocado atrás da gente. E eles consideram também como intrusos. Nos outros anos, nas outras temporadas, tivemos alguns intrusos aí em 2017. O Sport, ó, terminou ali o primeiro turno na sexta colocação. O Atlético Paranaense, considerado um intruso, né, em 2013, na quarta colocação. É, né? Né, que estranho. Temos ali o Havaí, é o Havaí, né? É aí, tudo bem, intruso ali na sexta colocação em 2009. Também em 2009 tivemos o Goiás como terceiro colocado. O Coritiba na sexta posição em 2008. O Vitória da Bahia, também em 2008, na quinta colocação. O Goiás, novamente, né, em 2007, na sexta colocação. E o Paraná, em 2006, ali, na quarta colocação. Ô, Luca, é polêmico ou não é esse tema aí? Porque, cara, Atlético Paranaense, né? Considerado aí um time emergente, seria, não sei. E o Fortaleza, junto do Bragantino nessa temporada. São intrusos ou não, Luca? Fala, PM. Olá, todos estão assistindo a gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que você estiver assistindo. Eu acho esse termo intruso é um termo muito complicado, né? Porque como é que a gente pode considerar, por exemplo, Atlético Paranaense, time campeão brasileiro, time campeão de Copa do Brasil, campeão de Copa Sul-Americana? O Atlético Paranaense é, provavelmente, top 5 de times na última década do time brasileiro. Apesar do rebaixamento em 2011, começou mal a década. Em seguida, logo voltou a Série A, fez campanhas maravilhosas na primeira divisão. Foi campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2013, foi campeão em 2019, foi campeão da Copa Sul-Americana também em 2018. É um time até bastante tradicional, o futebol brasileiro, nas últimas duas, três décadas, né? O Atlético Paranaense, de 95 para cá, quando o Petralha assumiu, o Atlético Paranaense de lá para cá, foi campeão da Série B em 95, e daí para frente, foi campeão da Série Tico da Libertadores em 99, vencendo, inclusive, o Cruzeiro na final, o Cruzeiro que era o atual vice-campeão brasileiro, foi campeão brasileiro em 2001, foi vice-campeão brasileiro em 2004, foi vice-campeão da Libertadores em 2005, vice-campeão da Copa do Brasil em 2013. É um time, então, muito forte, muito tradicional nas últimas décadas. O Curitiba, campeão brasileiro em 85, o Esporte, campeão brasileiro em 87, campeão da Copa do Brasil em 2008. É bizarro imaginar esses times como intrusos, já que são times tradicionais e que são acostumados a jogar a Série A. O Bragantino também, apesar dos pesares, é um time que foi comprado por um conglomerado multimilionário que está rasgando a nota ali dentro. A gente, eu até entendo, apesar que eu não gosto do termo intruso, porque é trabalho, né? Imagina, por exemplo, o jornal Marca, da Espanha, fazer uma coisa dessa e meter o Alavés como intruso no começo dos anos 2000, colocar o Betis, que foi campeão espanhol, é um desrespeito. No final, a gente tem um desrespeito e tudo mais, porque, com exceção do Fortaleza e do Havaí, todos os outros clubes, e o Bragantino também, apesar que o Bragantino, em 1990, foi vice-campeão brasileiro, em 1991, desculpa, em 1991, foi vice-campeão brasileiro, é um time até tradicional na Série A durante os anos 90, todo mundo aí que aparece eram times que têm costume de jogar a Série A, né, PM. O Vitória tinha acabado de retornar à Série A depois de alguns anos de ausência, né, em 2005, jogou a Série B para rebaixar, em 2006, foi vice da Série C, voltou, em 2007, subiu na Série B, inclusive, tirando a nossa vaga, né, então, todo mundo ali, o Coletivo tinha acabado de votar também, aquela geração com o Keir, São Henrique, Pedro Ken, então, eram times que sempre são tradicionais, Fortaleza e Havaí, Fortaleza e Havaí são aqueles que talvez não tinham tanto costume de jogar a Série A nas últimas duas décadas, né, Fortaleza agora já está na sua terceira temporada, está querendo força, está querendo ritmo, mas de resto, são times que jogam anos e anos de Série A, o Sport jogou cinco anos seguidos da Série A, feito o que é inédito para o Nordestino, só desde o início dos pontos corridos, só igualado esse ano pelo Bahia, que corre risco seríssimo de cair, quase caiu ano passado também, então, muito difícil esse estudo, então, o termo, para mim, bizarro, desrespeitoso, apesar de que, para muita gente é entendível, mas eles vão ter que engolir a gente, né, PM? Exatamente, chama atenção também nessa lista aí, Luca, que se a gente for colocar por colocação, o Goiás é o único outro time aí, né, que terminou na terceira posição, a fase de ida, o turno de ida, o Goiás em 2009 terminou em terceira, e o Goiás é um time que está acostumado a fazer duelos grandes, né, contra os clubes considerados do eixo, né, há muito mais tempo do que o próprio Fortaleza na Série A, né, e também disputou competições internacionais, então, chama bastante atenção, e outro dado que chama atenção é que essa lista saiu até a 18ª rodada, né, os outros dados aí dos outros times dos outros anos são 19ª rodadas, né, são um turno inteiro e ainda falta um turno para acontecer, o Fortaleza pode ser ultrapassado pelo próprio Bragantino e também pelo Flamengo, né, só que o Flamengo não joga nessa rodada, né, vai ser um jogo adiado, então o Flamengo não passa mais nem Fortaleza, nem o Bragantino, eu não tenho certeza se o Bragantino joga nessa rodada, mas assim, o que não vai, trocaria apenas uma posição, né, se o Bragantino ultrapassasse a gente, a gente ficaria em quarto e o Bragantino em terceiro, e ainda assim, eu acho que a mídia tradicional colocaria tanto o Fortaleza contra o Bragantino, como os intrusos aí do G6, né, do Campeonato Brasileiro, eu particularmente acho um termo bobo, né, isso porque eu acho que a campanha que o time faz durante todo o primeiro turno, 19 rodadas, o credenciam a ser um postulante a terminar de uma forma parecida, claro que existem casos e casos, né, existem times que caem de produção o próprio Vitória de 2008, terminou na décima colocação, né, aí ele terminou em quinto, ele era até então o melhor nordestino da história de uma série A, né, assim, de um primeiro turno de uma série A, e o Fortaleza ultrapassou o Vitória recentemente, né, nessa última rodada, fez 33 pontos e já ultrapassou esse Vitória de 2008, nem por isso significa que o Fortaleza vá conseguir terminar entre os seis primeiros, claro que é o que a gente espera, né, e acho que muito por conta dessa desconfiança é que a mídia tradicional chama os times emergentes, digamos assim, de intrusos, eu tô errado ou tô certo, Luca? Tô certíssimo, cara, é, a gente, é incomoda, né, essa mudança de eixo incomoda, sabe, Femi, nós sempre fomos muito acostumados a ter 12 grandes times, que são curiosamente os 12 clubes das quatro principais cidades do país econômica e socialmente, assim por se dizer, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, são talvez as quatro principais cidades do país e, cara, tá aí, né, qualquer coisa fora disso é uma grande surpresa, né, curiosamente, nessa lista, apesar que eles estão colocando aqui, de 2008, 2006 pra cá, que foi quando teve 20 clubes, né, curiosamente, eles não colocam um pouco mais pra trás, por quê? Talvez por causa da arte, mas, por exemplo, não tinha o São Caetano, que é paulista, a própria Ponte Preta, já chegou a terminar, acho que em 2005, terminou no G6, a gente teve também o caso do próprio Goiás, também, em 2004, 2005, terminou no G6, então, cara, eu acho, assim, essa mudança de paradigma, que hoje a gente tem três clubes do dito G12 na Série B, tem pelo menos três ali brigando pra não cair, né, São Paulo, Fluminense e o Grêmio, que está na zona de rebaixamento, Grêmio que já foi rebaixado duas vezes, o Fluminense foi rebaixado quatro, e o São Paulo nunca foi rebaixado, estão ali brigando ali por baixo, clubes que talvez não tenham um futuro tão brilhante, né, com muitas dívidas como o Corinthians, mudam um pouco o paradigma, né, eu acho que isso incomoda, e porque o paradigma ele muda por times que não são desses grandes centros, né, é um Bragantino que vem de uma cidade no interior paulista, com a ajuda de um grupo empresarial, é o Atlético Paranaense que incomoda, incomoda especialmente, não que eu concorde, eu não concordo, pela questão do Petralha bater de frente com a principal emissora do país, o Fortaleza, que faz um trabalho muito bonito, está em terceiro lugar, já o segundo ano seguido aí, que a gente está, segundo ano em três, que a gente está ali entre os dez, ano passado, nessa altura, ele também está entre os dez, infelizmente a mudança, né, de treinador no meio da temporada, derrubou tudo, o próprio rival, está aí em oitavo lugar, né, porque a gente tem que colocar aqui, essa mudança de paradigma, cara, ela incomoda muito essa galera, ela incomoda, eu fico aqui pensando, se o Bahia estivesse em sexto, se eles iam meter o Bahia, que é um time bicampeão brasileiro, a décima primeira maior torcedora do país, tem duas, quatro finais de campeonato brasileiro disputadas, é o primeiro brasileiro na Libertadores, se o Bahia está, eu acho que ia estar, porque eles voltaram a Teste Paranaense, eu acho que o Bahia está, mas, porra, mostra como é completamente bizarra, só para dar uma informação, primeiro, de 2001 para cá, o Atlético Paranaense ficou mais vezes entre os quatro primeiros, entre os dez primeiros, do que o Botafogo, será que o Botafogo apareceria e entraria entre os intrusos? Aparece a porra, aparece entre os intrusos. É verdade, mas a gente quer saber a opinião da galera que está nos assistindo, o que é que você acha? Você acha que o Fortaleza é de fato um intruso ao lado do Bragantino? Deixa a tua opinião aqui nos comentários do vídeo, tá? Se você gostou, já sabe, papoca o dedo no like, o like é importante demais para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e mais tarde tem live às 21h aqui no Expresso Tricolor. Valeu, Luca, tamo junto e é nóis! Valeu!